Bom dia, Jorge. Sejam bem-vindos. Mais uma palestra que apresentamos às quartas-feiras. Esperamos que todos possam aproveitá-la bem. Hoje o nosso apresentador, nosso palestrante é o Jorge Serqueira, que vai falar sobre o tema Cenários da Vida do Homem, Fatores Críticos para a Evolução Espiritual. Então, antes de começarmos o nosso trabalho, os propriamente ditos, vamos fazer aqui uma prece, pedir uma inspiração, um amparo e uma proteção para o trabalho que iremos realizar. Pai, o amado Mestre, guias espirituais presentes, reunidos nesse momento em teu nome, te pedimos, Pai, a proteção, a inspiração para nós, para todos aqueles ouvintes que estão nos acompanhando, nesse momento de estudo, de reflexão sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos. Te agradecemos, desde já, toda a proteção, todo o amparo, toda a inspiração recebida. Graças a Deus. Bom, e sem mais atrasos, então vamos passar a palavra para o Jorge Serqueira, para que ele possa realizar o trabalho da noite. Por favor, Jorge. Obrigado. Ok, obrigado. Obrigado, meus amigos. Para nós é sempre uma satisfação voltar aqui, nessa casa querida, dos nossos amigos. Nós selecionamos para falar uma palestra que nos faz pensar sobre os cenários da nossa vida e tudo aquilo que é crítico para que a gente possa levar essa vida a bom termo, com todas as nossas dificuldades. Por isso é que nós chamamos de cenários da vida do homem. Deixa eu projetar aqui a apresentação. Então, estamos aqui em junho de 2020, todas aí vivendo os momentos de quarentena e vamos aproveitar esses momentos para poder pensar um pouquinho sobre a nossa vida. Leandrini tem uma passagem que serve para que a gente comece a meditar e que eu gosto bastante. Porque ele diz que a vida terrestre é uma escola. Então, ele nos fala assim, a vida terrestre, ela é uma escola. É um meio de educação, é um meio de aperfeiçoamento, pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Não há felicidades nem mal eternos. A recompensa ou o castigo consistem na extensão ou no encurtamento das nossas faculdades. O nosso campo de percepções resultantes do bom ou mau uso que houvermos feito do nosso livre arbítrio e das aspirações ou tendências que tivermos desenvolvido. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas algumas palavras estão em negrito. Uma delas é escola, a outra é educação, a outra é aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento, a outra é o nosso campo de percepções e o livre arbítrio. Mas ele continua livre e responsável, a alma traz em si a lei dos seus destinos, prepara no presente as alegrias ou as dores do futuro. A vida atual é a consequência, a herança das nossas vidas precedentes e a condição das que se lhe devem seguir. O Espírito se esclarece, que engrandece em potências intelectuais e morais, na medida do trajeto efetuado e da impulsão dada aos seus atos para o bem e para a verdade. Então, isso é um texto de Leão Andeni que serve para que a gente comece a meditar em algumas palavras. Nós temos uma escola que nos educa, que nos aperfeiçoa pelo trabalho, pelo estudo, mas também em função de consequências das nossas escolhas e tudo depende muito do uso do nosso livre-arbítrio e da nossa percepção das coisas que ocorrem nas nossas vidas, no dia a dia, em função do nosso livre-arbítrio, em função da nossa responsabilidade. E o nosso esclarecimento, ele faz com que a gente evolua, não só intelectualmente, como também humanamente, dependendo de tudo que nós fizemos para o bem e para a verdade. E aí, eu gosto de pensar no homem como se fosse um grande investimento de Deus, um grande investimento da espiritualidade e fizemos aqui um diagrama para que a gente pudesse pensar um pouquinho. então aqui nós temos o homem o homem recebe uma missão essa missão tem a ver com as suas encarnações a sua vida na terra e essas encarnações sucessivas tem objetivos tem uma missão que ele deve cumprir mas ele não recebe a missão sem ter os recursos porque Deus provê os recursos necessários para que ele possa cumprir com a sua missão existe sobre ele uma energia espiritual investida o tempo todo que provém do criador através do conhecimento através da capacidade que ele tem de aprender e se desenvolver todo homem tem um impulso ao longo da sua vida para se tornar melhor do que ele é o impulso é sempre para o bem por mais que ele se desvie esse impulso é sempre para o bem então existe em todos nós uma visão de futuro todos nós queremos algo melhor para nós todos nós pensarmos o que será da nossa vida no futuro o que nos espera e o que podemos ou não podemos fazer e não estamos sozinhos cada um de nós convive em diferentes cenários da nossa vida se não vejamos e são cenários diferentes porque personalidade humana é como se fosse um conjunto de máscaras que ele veste que ele coloca porque personalidade vem de persona que significa máscara de teatro e nós somos artistas em diferentes cenários e em cada um desses cenários nós representamos um papel e nós temos relacionamentos que nos obrigam a escolhas um dos cenários e a nossa família talvez aí seja o primeiro cenário que nos força de toda maneira a viver com os nossos afetos com os nossos desafetos e aprendermos em conjunto a necessidade de nos amarmos uns aos outros nos compreendermos uns aos outros até por força da consanguinidade Jesus nos convidava a amar os nossos inimigos eu costumo dizer que nós vamos amar os nossos inimigos querendo ou não querendo porque muitos deles estão na nossa família hoje como nossos filhos como nosso companheiro companheira como como os nossos pais os nossos parentes na nossa família estão os nossos afetos e os nossos desafetos e esse é um cenário difícil de nós conviver nem tudo são flores dentro da família de cada um de nós né então existe um desafio aí muito grande como é que nós podemos usar essa missão que temos e os recursos que recebemos essa energia espiritual que é investida em nós para aprender a conviver na família o outro cenário um pouco diferente é a sociedade porque nós somos seres que vivemos em sociedade nós somos só sabemos viver juntos né somos gregários né ninguém consegue viver isolado e a vida em sociedade é muito difícil é muito difícil porque as escolhas na sociedade são as mais variadas e nem sempre nós estamos alinhados os nossos desejos não são os desejos de todas as pessoas com as quais nós vamos lidar e a sociedade não caminha exatamente da forma como nós gostaríamos que fosse e nós temos que aprender a conviver a viver com o outro tá é percebendo o outro um legítimo outro num sentido de convivencialidade e também aceitar o outro como ele é porque a sociedade é nossa e nós estamos dentro dela e a responsabilidade pela harmonia dessa sociedade é de cada um de nós o outro cenário que nós convivemos é o trabalho que não é um cenário fácil né tem alguns trabalhos algumas algumas missões que nós recebemos que a gente nem quer ir trabalhar de lá meu Deus lá vou eu de novo com aquela empresa lá vou eu de novo lidar com fulano com beutrano com ciclano isso existe de nós pra eles existe deles pra nós né é dizer lá vem o cara aí hoje de novo trabalhar então é muito difícil existe competitividade existe ciúmes existem necessidades de poder e temos que correr todo esse tempo com esse monte de dificuldades com esse monte de artistas que juntamente conosco compõem uma sociedade de trabalho né mas existem mais cenários o mundo em si né porque esse planeta é um planeta de provas expiações as civilizações estão separadas a língua de repente não é a mesma mas somos todos nós filhos do mesmo Deus e nem sempre compreendemos esse tipo de coisa existe muito preconceito existe muita desarmonia existem interesses de toda a ordem nos diferentes países que compõem esse mundo existe uma injustiça social que campeia dentro das próprias comunidades do nosso país e do nosso relacionamento com outras nações é outro desafio então vejam somos aí um ser que recebemos uma energia espiritual somos filhos de Deus mas temos que cumprir uma missão que nós vamos falar sobre ela qual é a nossa missão usar os recursos que nós recebemos para cumprir essa missão e aí temos que desenvolver virtudes quais são as virtudes que nos são designadas pedidas solicitadas como é que eu posso atingir essa visão de futuro que eu pretendo sem atingir essas virtudes de uma forma bem simples poderíamos dizer que teríamos que atingir a paz nos nossos relacionamentos nos diferentes cenários o amor o equilíbrio a harmonia em todo tipo de relacionamento humano não só entre os homens mas também com todas as outras espécies que vivem juntamente conosco nesse planeta de provas e expiações e por mais que a gente desenvolva muitas vezes use esses recursos para desenvolver essas virtudes e pretenda atingir essa paz esse amor essa harmonia tem coisas que nos puxam para trás né eu coloquei aqui como se fosse uma algema porque elas realmente são algemas e muitas vezes nos aprisionam chamamos de vícios nós trazemos vícios e temos que vencer esses vícios a lista não é pequena nós vamos falar algumas coisas aqui que todos nós conhecemos muito bem mas temos a certeza de que o desenvolvimento dessas virtudes vai fazer com que a gente vença esses vícios e não almejamos se conhecemos ou não conhecemos esses vícios o apego o apego é uma das piores coisas que pode acontecer com nós nós temos apego pelas coisas mais simples né eu dou como exemplo eu não ligo para a caneta não mas eu não gosto de perder a minha caneta se eu perco a minha caneta pode ser uma caneta bique eu fico chateado o meu Deus perdi a caneta né que apego é esse a uma caneta não tem valor agregado né mas isso é uma coisa muito simples tem pessoas que são apegadas a outras coisas muito mais complexas e tem pessoas que tem apego a pessoa e esse apego ele desenvolve ciúmes ele desenvolve uma série de outros outros desvios da nossa personalidade que prejudicam em muito a nossa evolução né o orgulho o orgulho faz parte da nossa vida todos nós trazemos esse orgulho né que é filho desse egoísmo e o egoísmo pode parecer uma falha mas ela não é uma falha que nós adquirimos nós já viemos com esse egoísmo quando transitamos entre a nossa característica em que o nosso princípio espiritual abrigava seres animais mais primitivos e passou a pilotar a fórmula algo da nossa evolução que é o ser hominal o egoísmo já vem nosso espírito já traz na primeira encarnação que tivemos como homem nós já tínhamos esse egoísmo né ele é fruto do processo evolutivo e sendo assim é ele é um vício que não foi aprendido não ele já estava em nós e a nossa obrigação é combater esse egoísmo porque ele ele traz como consequência todo o resto o orgulho o apego né todo o desentendimento a copidez a inveja a ambição a preguiça dizem que a preguiça é o maior pecado porque o preguiçoso ele fica sem fazer nada e quando ele não faz nada ele fica com momentos vazios e é dos momentos vazios que ele pensa o que não deve e faz o que não deve né a revolta a ira a avareza a gula a luxúria vejam que a lista é grande e nós poderíamos continuar com ela né mas isso aí já está de bom tamanho para que a gente perceba que o nosso desafio é para viver nesses diferentes cenários que aí estão na família na sociedade no trabalho no mundo em si né desenvolvendo virtudes no uso dos recursos que nós recebemos de Deus né para vencer as coisas que não estão muito ajustadas ainda no nosso espírito e que que aparecem como vícios como fraquezas como desvios de conduta que pela lei de causa e efeito sempre nos trazem alguma consequência da nossa podemos então dizer que a missão do homem na terra quer dizer o que nos compete seria evoluir continuamente em espírito espiritualidade e de que forma aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo que foi isso que Jesus nos disse que toda a lei e os profetas estavam inseridos né nesses nesses mandamentos a necessidade de amar a Deus porque teríamos que nos tornar humildes e amar o próximo porque teríamos que nos tornar caridós e fazendo isso nós deveríamos assegurar a paz o equilíbrio o harmonia nos diferentes cenários em que gravitamos essa é a nossa missão não é outra não é só essa é desenvolver a nós próprios colocar luz no nosso espírito através do exercício do amor do amor a Deus do amor ao próximo do amor a toda a criação né trazendo paz equilíbrio harmonia nos diferentes cenários e nos diferentes desafios e o que que nós devemos controlar pra ter certeza de que essa missão aí está sendo alcançada ou que nós estamos mesmo que engateando nos aproximando dela são duas virtudes femininas né não sei por que são duas virtudes femininas mas eu acho porque o lado feminino feminino ele está mais ajustado dessas virtudes do que o lado masculino então aqui tem uma figura de uma mulher que representa bem essas virtudes uma delas é a humildade a outra é a caridade e essas duas virtudes estão ali naquela missão a humildade é representada pela nossa capacidade de amar a Deus percebendo que nada somos diante do infinito desse universo mas que todos somos como filhos de Deus e que devemos reconhecer essa nossa pequenez né não não pra não fazer nada e sim pra que nos colocando pequenos diante do mundo possamos de fato servir ao mundo e o outro é a caridade que é colocar o nosso amor à disposição do outro daquele que precisa né fazer ao outro aquilo que desejávamos que fosse feito a nós essa é a nossa missão e os nossos controles devem ser pra que a gente venha a ajustar no nosso espírito característica de humildade e de caridade porque o orgulho muitas vezes não nos deixa ser humildes né e a avareza o apego o egoísmo não nos deixa ser caridosos e qual seria a visão de futuro a visão de futuro que eu vou colocar aqui é a minha visão de futuro é o que eu acho que me compete fazer me baseando nas palavras do Cristo dentro das bem-aventuranças que a gente vai trabalhar um pouquinho com elas a nossa visão de futuro e a minha estaria contida nessa bem-aventurança bem-aventurados os que tem puro o coração porque verão a Deus Mateus capítulo 5 versículo 8 né ora é o que seria ver a Deus é uma pergunta né o que seria então vamos pensar um pouquinho quando essa gente chega à conclusão do que seria ver a Deus e só os pulos de coração é que ter a nossa condição e quais os fatores críticos para a nossa para o nosso sucesso nessa caminhada nesse caminho de evolução espiritual é nós sermos capazes de usar aqueles recursos que nós recebemos da espiritualidade nos adaptar aos cenários que nós já falamos em que vivemos aprender a desenvolver virtudes na aplicação do conhecimento adquirido e na vida de relação conosco mesmo e com a nossa família com a sociedade com o trabalho que nos compete e com o mundo de uma forma geral isso é que é crítico para nós se formos capazes de desenvolver essas virtudes e combater em nós todos os vícios e todas as fraquedas a começar na relação que devemos ter conosco mesmo né nós conseguiríamos com certeza atingir aquela visão de futuro estaremos cumprindo com aquela missão de humildade de caridade que Jesus nos aponta então Jesus é o nosso modelo e uma das bem-aventuranças que Jesus nos coloca porque muitas vezes nós nos sentimos injustiçados e falamos nossa por que que essas coisas acontecem comigo e só comigo não é e Jesus disse assim no sermão da montanha bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça os que serão partos ora isso significa que toda vez que nós nos sentimos injustiçados devemos ter a certeza que a justiça está presente e que estamos fartos dela em todos os momentos da nossa vida vivemos a justiça de Deus e a justiça de Deus ela é assegurada em relação aquela lei maior aquela lei natural que nos convida a amá-lo e igualmente amar o próximo como a nós mesmo porque aquele é o fiel da nossa balança quando não formos capazes de exercer esses dois mandamentos que englobam todas as leis e todos os profetas nós teremos consequências essas consequências nem sempre serão aquelas que nós desejamos mas a justiça estará presente em função das nossas escolhas por isso que Jesus nos falou e vejam que cobrar a justiça é uma falha da nossa parte e dizer que Deus não está sendo justo conosco é uma falha ainda mais para nós espíritas que sabemos que encarnamos muitas vezes ainda vamos encarnar e reencarnar muitas vezes que o nosso conjunto de dívidas é muito grande e nós temos muito mais do que merecemos mas muito mais do que merecemos mas na realidade se olhássemos para as nossas vidas pregressas e muitas vezes não teríamos condições de olhar de novo porque não gostaríamos de vê-las né nós teremos a certeza que tudo que nos ocorre está de acordo com a vontade de dizer aí poderíamos dizer então assim ó se eu penso na minha evolução e se eu penso que a vida terrestre é uma escola que vai me ajudar pelo estudo pelo conhecimento a evoluir quais são os grandes desafios e os grandes desafios Jesus colocou no sermão do monte eu não vou colocar aqui o sermão do monte mas eu vou colocar aqui cinco coisas que estão no sermão do monte e que na minha forma de perceber e ver e que me convida para evoluir né tem fazem um certo sentido essas coisas não são isoladas mas de certa forma uma é nos proporciona a condição da outra né então nós teríamos aqui como objetivos cumprir com aquelas bem-aventuranças está no capítulo cinco do evangelho de Mateus primeiro quando ele fala dos aflitos o que é que Jesus fala dos aflitos fala bem-aventurados os aflitos os que choram porque eles serão consolados então a gente começa assim chorando chorando sofrendo e Jesus disse são bem-aventurados porque essa aflição esse choro vai levar a um consolo né e esse consolo vai nos permitir compreender determinadas coisas e aceitar determinadas coisas que muitas vezes não aceitamos um segundo degrau podíamos pensar nos brandos e pacíficos o que Jesus falou bem-aventurados os brandos e pacíficos porque eles herdarão a terra a gente fala muito em mundo de regeneração que vem por ali né os que aqui vão ficar aqueles que herdarão essa terra são os brandos e pacíficos os guerreiros né os gladiadores esses não mais estarão aqui no mundo de regeneração né ou mesmo na outra progressão que a terra vem a sofrer os que vão herdar a terra são os brandos e pacíficos no outro degrau podemos dizer que muitas vezes a gente já entendeu que a pressão faz parte da nossa vida que a felicidade não é desse mundo né que vamos sempre passar por aflições por preocupações por coisas que nos fazem sofrer nos fazem sentir dor e aí começamos a vencer a nós próprios nos tornando pacíficos e pacificadores brandos né mas muitas vezes a gente é brando mas a gente ainda traz no coração assim uma série de dores e que muitas vezes não conseguimos esquecer e não conseguimos perdoar o perdão ainda não está num todo dentro do nosso espírito né ainda quando nos lembramos de algumas cenas nós julgamos e esquecemos que pra que a gente atinja a misericórdia é preciso que além de grande pacífico sejamos misericordiosos o que Jesus disse bem-aventurados os misericordiosos porque eles obterão misericórdia então aquela história perdoai pra seres perdoados aqueles que não forem capazes de perdoar não serão perdoados num outro degrau se eu já entendi já compreendi que eu sou um espírito de evolução interfeito que o sofrimento ainda faz parte da minha vida a dor o sofrimento não a dor porque o sofrimento é voluntário a dor faz parte né é função de um desequilíbrio se eu já abrandei o meu coração e sobre essa abrandura tem um caso interessante eu tinha um amigo que trabalhava comigo numa época que eu fui trabalhar em Angola passei três anos trabalhando lá né e ele era assim muito agitado e falava das dos diretores e falava mal das pessoas da empresa e ele me dava carona e eu dizia pra ele meu irmão abranda esse coração abranda esse coração abranda esse coração então ele todo dia ouvia dizer pra ele que ele tinha que abrandar o coração pra que na primeira vez que ele me viu perder perder a calma por alguma coisa ele olhou pra mim falou assim Jorge abranda esse seu coração porque todas nós temos momentos de então se nós já entendemos que precisamos usar a brandura colocar a brandura e a pacificação dentro de nós não nos revoltar não deixarmos a ira tomar conta das nossas ações aí só nos falta aprender a perdoar eu já não tenho mais afeto já perdoei todo mundo já fui perdoado porque eu tinha que ser perdoado mas não terminou aí ainda tenho que vencer alguma coisa que tem a ver com o meu hormônio Jesus disse bem-aventurados os pobres de espírito porque eles terão o reino dos céus enquanto os brandos e pacíficos herdam a terra os humildes os pobres de espírito vão herdar o reino dos céus a espiritualidade lá de cima né e no top os puros de coração os puros de coração são aqueles que conseguem ser humildes misericordiosos brandos pacíficos entender a aflição né e entender o porquê de tudo isso entender o que é Deus como inteligência suprema causa primária de todas as coisas e essa é a minha visão do futuro eu quero chegar aqui quero ao longo das minhas reencarnações e das minhas ações eu quero conseguir galgar esse degrau colocado por ele no meu coração resumindo a gente podia dizer então quais são os objetivos que eu devo levar para esses cenários em que eu exerço as minhas atividades são é a compreensão outro é a pacificação o outro é o perdão o outro é a humildade e por último é a purismo e envolvendo todos essas todas essas bem-aventuranças que fazem parte das consequências pelas minhas ações aquela que nós falamos bem-aventurados somos aqueles que têm fome e sede de justiça porque serão partos isso aqui é a minha forma de perceber porque o sermão do monte é imenso tem uma porção de recomendações e regras mas essas são as principais são aquelas que me levam a pensar mais nas minhas falhas e nas minhas necessidades bom vamos ver que eu posso falhar nós podemos falhar em muitas coisas essa figurinha aí é uma grande falha aquele que corre atrás do dinheiro e dorme em cima do saco de loendas essa é uma falha porque esses não são valores espirituais ninguém leva dinheiro para a espiritualidade vamos listar alguns modos de falha que não esgotam o assunto nós podemos falhar em muitas coisas um deles é eu me deixar levar pelos vícios pelas faixões paixões inferiores então aí a porta larga está aberta para a gente atravessar a porta estreita é mais difícil então me deixar levar pelos vícios e pelas paixões inferiores é uma falha ainda mais para nós que já temos alguma compreensão porque muitas vezes a gente acha que as coisas estão todas certas estudando mas ainda não conseguimos agir daquela forma a outra é deixar de estabelecer objetivos de vida baseado no senso de utilidade nos valores do espírito muitas vezes a gente perde tempo fazendo coisas que não agregam um valor a nossa evolução por exemplo o sentimento de perda o espírito não perde só tem sentimento de perda quem faz foco na matéria quem tem foco no lado espiritual tem o ponto de vista no espírito não tem perda o espírito não perde ele aprende e os valores que ele adquire ele não perde jamais porque eles incorporam no ser fazendo com que esse ser brilhe cada vez mais então eu me basear basear nos meus objetivos no senso de ser útil e nos valores que são do espírito me ajuda se eu deixo de fazer isso e olho para os valores da matéria eu estou preso naqueles vícios e isso é uma falha deixar de perceber a minha própria verdade e aí eu dou guarida ao orgulho que é uma ilusão o orgulho é uma ilusão não é aquele sabe com quem está falando porque eu fui isso eu fui aquilo eu fui aquilo outro e a vaidade que faz com que eu me sinta melhor do que as outras pessoas e deixo de me ver como realmente sou aquilo que eu realmente sou eu deixo de perceber então deixar de perceber a nossa verdade e deixar que o orgulho e a vaidade pessoal tomem conta das nossas escolhas faz com que a gente deixe de ser brando que a gente deixe de ser misericordioso que a gente deixe de ser humilde e muito menos por coração deixar de perceber a minha natureza e a minha destinação e aí eu não quero assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas mas como assim? se eu tenho livre-arbítrio eu tenho autoridade sobre a minha vida se eu tenho autoridade sobre a minha vida eu respondo por tudo que eu faço não adianta eu não querer assumir a minha responsabilidade porque ela é só minha porque é resultado das minhas escolhas e a nossa vida é um eterno ato de escolha nos caminhos o outro modo de falha que nós podemos avistar é não sermos vigilantes e nem nos autoavaliarmos para correção dos rumos muitas vezes a gente não quer reconhecer as nossas falhas a gente está vendo mas não quer reconhecer não quer fazer avaliação delas e não gostamos de ser vigilantes por último podia me dizer é uma falha quando reagimos a necessidade de mudar diante de dores e adversidades que nos acometem nós estamos vendo que as coisas não estão indo bem e nos negamos a mudar e muitas vezes eu não mudo se tem que mudar é o outro que tem que mudar então a gente diz assim se você não mudar nada vai mudar a mudança não começa no outro a mudança começa em nós isso só mostra que falha e como é que nós poderíamos então não sei lá exercer assim traçar alguns objetivos para melhorar nossa vida né existe uma ferramenta que é usada pelos especialistas de organização e gestão que já esteve muito em moda no século passado mas continua valendo até agora foi desenvolvida no início do século XX e foi aprimorada pelos japoneses que a gente chama de PDCA e ele é a base da melhoria contínua e a melhoria contínua nos mostra através das das palavras de Sócrates como ela é necessária Sócrates repetia uma coisa que estava escrito no templo e todos aqueles que o procuravam perguntavam ele por que que ele repetia essa frase conhece-te a ti mesmo e um discípulo perguntou por que será que eu tenho que conhecer a mim mesmo aí Sócrates respondeu está recomendado no templo mas por que que está recomendado no templo ele diz assim imagine que você queira melhorar a sua carroça para melhorar a sua carroça você tem que saber como a carroça está você quer melhorar o que? a roda os trigo o banco o que que tem a sua carroça que não está bem e que você precisa melhorar então para que você possa melhorar você tem que conhecer o que é que está defeituoso o que é que é problema o que que é indesejável para você você conhecendo observando as coisas que não estão bem você terá capacidade de melhorar portanto se você quer evoluir espiritualmente conhece-te a ti mesmo porque essa autoavaliação vai fazer com que você meça continuamente né o seu desempenho na vida e as coisas que não estão corretas e aí você pode almejar a melhoria de si mesmo a sua melhoria espiritual isso usado na gestão é caracterizado por esse ciclo que a gente chama de PDCA esse P é de plane planejar esse D é de do que significa fazer né esse C é de check que significa verifica o que você tá fazendo e esse A é de act ou seja aja na diferença então faça assim planeja a sua vida o que que você deve fazer o que você não deve fazer aí faça tudo que deve ser feito mas ao longo da sua caminhada vai fazendo uma autoavaliação será que você tá conseguindo fazer o que você planejou pra você o que você queria pra você e aí conhecendo a si próprio e a sua capacidade de lidar com as suas adversidades com as suas dificuldades tenta agir na diferença ou seja mudando o seu objetivo porque depois que a gente atinge um objetivo a gente pode pensar em outros né alguns são mais difíceis de serem atingidos a gente começa pelos mais simples mas o desafio é grande porque os vícios ainda são enormes a porta ainda está muito larga da vida da gente a gente pode aplicar isso aqui isso aqui não se aplica só a gestão da empresa isso se aplica na nossa vida se não vejamos o planejar o cabelo fazer primeiro vou identificar os valores essenciais pra minha evolução o que que é valor pra mim que eu preciso perseguir segundo planejar meu futuro colocando meu ponto de vista na minha natureza espiritual na minha destinação não adianta colocar o ponto de vista na matéria porque a matéria ela é tênue estamos hoje encarnados amanhã não estaremos não levamos nada material desse planeta vamos buscar adquirir os conhecimentos necessários pra nossa evolução espiritual desenvolve esses conhecimentos estuda medita reflete aprende com as experiências alheias que só os tolos aprendem por experiência própria busca adquirir esses conhecimentos a energia espiritual está constantemente sendo colocada sobre nós é preciso que eu use essa energia na busca de nossos conhecimentos vamos identificar os fatores críticos ou seja onde a nossa carroça vai mal né se eu quero melhorar a minha carroça em que eu quero melhorar e aí vamos traçar os objetivos de melhoria de curto e de médio prazo depois que eu tiver definido isso eu vou viver executar a minha vida e vou viver com bastante intensidade o meu momento presente porque é o único momento que existe o meu momento presente passado e futuro não existem o passado já foi não volta e o futuro ainda nem veio então eu só posso viver o presente então vamos viver esse presente com muita intensidade é aqui que eu faço a minha transformação nas ações a cada instante é que eu gero a minha evolução então viver com bastante intensidade o momento presente e vamos buscar crescer todas essas oportunidades então passado e futuro são meras referências do caminho que devemos trilhar vamos buscar exemplificar com os nossos atos a humildade e a caridade vamos lá vamos lá a gente consegue a gente consegue vencer o orgulho a gente consegue abratar o coração a gente consegue olhar pro outro a gente consegue sair de nós mesmo sair de nós mesmo pro trabalho em direção ao próximo a gente consegue não são meras palavras é preciso ação caridade é amor é em ação caminhar movido pela fé nesses valores pela esperança de evolução com constância de propósitos com determinação não com resignação a gente vai voltar a falar ainda daqui a pouquinho sobre isso então é viva viva busque fazer o que você planejou e nessa caminhada vamos fazer uma avaliação qual o nosso desempenho na vida vamos refletir vamos saber se nós estamos conseguindo mediar e controlar os nossos impulsos santo ter impulso é sempre para falha né então é preciso abrandar o coração meditar vigiar e exercer o controle sobre nós próprios para que não deixemos que os impulsos nos levem a erro identifica com clareza os desvios da nossa conduta em relação àquilo que nós valorizamos em relação aos objetivos que nós trouxemos procura as causas da nossa dor do nosso sofrimento por que que essas coisas estão nos acontecendo não fique culpado o mundo nem apontando o dedo para os outros porque somos partos de justiça o tempo inteiro somos os únicos culpados pelas nossas adversidades e pelo nosso sofrimento então procura olha para dentro de si e busca por que isso por que isso está acontecendo e aí identificamos vamos gerar alguma melhoria não é? não vamos fazer tudo isso se a gente não melhorar nossa carroça não tome ações corretivas sobre as causas da adversidade que estejam sob seu controle que nem tudo na vida está no nosso controle meu pai me ensinava assim porque não tem jeito ajeitado ajeitado nem tudo na nossa vida tem jeito depende de nós muitas coisas já não dependem de nós nós não podemos fazer nada daí a importância daquela oração da serenidade que nos nos faz pedir a Deus né a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos mudar coragem para mudar as que podemos e sabedoria para saber diferenciar as que podemos daquelas que não podemos então aquelas adversidades que estejam sob nosso controle que nós tomemos ações corretivas sobre as causas que nos levam a elas vamos buscar agir com resignação e coragem para amenizar os efeitos provenientes daquelas causas que não estão sobre o nosso controle vamos identificar a oportunidade de melhorar o nosso planejamento de vida a nossa postura frente aos problemas reais e potenciais todo dia é dia para se mudar os nossos destinos todo dia é dia de crescer em espírito basta querer vamos nos habituar a pensar preventivamente sobre tudo que nos é necessário viver com prudência e previdência prudência é o que nos faz deixar de agir quando não sabemos a consequência não conhecemos a consequência então olha a gente não sabe o que isso pode dar vamos ser prudentes isso é sabedoria prudência é sabedoria e previdência é quando a gente sabe o efeito e mesmo assim a gente faz então nós somos previdentes a gente sabe o que pode acorretar mas escolhe aquele caminho então prudência e previdência são formas de nós nos prevenirmos contra as nossas adversidades e vamos exercitar a caridade que o amor cobre a multidão dos pecados reconhecer perdoar aceitar perdoar não sete vezes mais setenta vezes sete vezes cada falta haja com amor o amor não vê os pecados bom sobre virtudes que é uma das nossas dos nossos desafios de envolver virtudes é os antigos gregos já falavam sobre essas virtudes o Sócrates dizia que a virtude é o fim da atividade humana e se identifica com o bem que convém à natureza humana então Sócrates dizia o caminho do homem para o bem é a finalidade da atividade humana é construir o bem Platão dizia que a virtude é um meio de atingir as bem-aventuranças naquela época não tinha as bem-aventuranças de Jesus mas bem-aventuranças no seu sentido a viver bem a virtude nos ajudava a atingir esse bem e descrevia quatro virtudes que ele chamava de virtudes cardeais uma era a sabedoria ou prudência que a gente acabou de falar uma era a fortaleza a outra era a temperança e a última era a justiça eram quatro virtudes cardeais né cardeais né aí vem do nosso coração né portanto vem do nosso espírito era assim que ele apresentava as virtudes já Aristóteles dizia que a virtude era aprendida era um hábito era uma disposição permanente para o bem e era fruto da nossa vontade ele dizia que não existiam virtudes inatas quer dizer ninguém nasce com essas virtudes todas são adquiridas pela repetição dos hábitos e pelo costume nós hoje sabemos que não não é na virtude vem com o espírito aquilo que nós adquirimos ao longo das nossas existências nós não perdemos eu costumo dizer que nós nascemos como homem a primeira vez trazendo um cabedal de instinto o instinto era tudo que nós conseguimos amealhar aprender aquilo faz parte do do lado animal de todos nós e a nossa obrigação é começar a vencer esses instintos e colocar através das virtudes novas qualidades nesse ser então nós vamos aprendendo e o que nós aprendemos nós incorporamos nessa matriz instintiva que não se preocupa mais só com a questão da natureza material o animal e sim começa a nos levar para um outro tipo de natureza que é a natureza espiritual é a compreensão daquilo que realmente somos né então Aristóteles está no errado é um hábito sim que eu adquiro mas eu trago ou adoro e encarno tudo aquilo que eu já desenvolvi o exemplo que eu dou é que a gente conhece pessoas que são boas elas são boas mas elas não são boas porque aprenderam a ser boas elas são boas aí eu digo assim elas são boas por instinto aquilo é uma virtude dela já trouxe já incorporou não perde mais né o cristianismo acrescentou algumas virtudes querido além das virtudes cardeais surgiram surgiram as virtudes teologais teologais porque vem de Deus não é são infusas e são três virtudes que vocês conhecem bem a fé a esperança e a caridade são chamadas assim de teologais porque não são produtos de um hábito pois o homem não as adquire através do seu próprio esforço são virtudes plantadas por Deus no coração dos homens a fé a esperança e a caridade estão aí bom então vamos fazer aqui uma brincadeirinha a nossa primeira encarnação nós éramos esse toglodita que aparece aí bruto e aí nós vamos caminhar em direção à luz aquisição de virtudes né e aí uma das coisas que vão nos ajudar a caminhar é a fé ter fé é uma virtude fé é crença convicção certeza e a fé que norteia as nossas ações de respeito confiança afetividade só aquele que crê que tem convicção que tem certeza de que Deus está no controle de todas as coisas consegue respeitar confiar ser afetivo então a gente diz que a fé diz pra nós o que que nós devemos levar nessa caminhada entre o toglodito e o anjo lá adiante né então é a fé que estabelece uma bagagem que a gente deve levar no caminho é não pode acreditar Deus está no controle de todas as coisas então eu tenho que desenvolver em mim né acumular uma bagagem espiritual e levar essa bagagem espiritual no meu caminho o segundo após essa motivação gerada pela fé nós temos a esperança a esperança ela determina a forma de caminhar enquanto a fé determina o que nós devemos levar no caminho a esperança diz como é que nós vamos caminhar se nós vamos caminhar muito rápido vamos caminhar muito lentamente se nós vamos parar no meio do caminho se a gente vai sentar na calçada pra chorar se a gente vai ser resignado se a gente vai ser determinado é a esperança que determina uma postura um comportamento uma forma de caminhar então perseverança determinação resignação paciência tolerância constância de propósitos são frutos da esperança motivados pela fé a terceira perna que a gente tem que pensar é a caridade a caridade é que nos ajuda a desenvolver as virtudes e os valores do espírito só desenvolvo valores no meu espírito se for capaz de amar o próximo como a mim mesmo então esses valores eles vão ser acumulados a partir das nossas escolhas e aqui a gente tem duas escolhas ou eu desenvolvo a virtude e os valores do espírito portanto eu vou colocar luz em no meu ser naquilo que sou e aí eu tenho logicamente ou coloco o amor em ação com foco no espírito e isso vai me libertar ou vou cair para o apego para o egoísmo e vou me aprisionar quando Jesus diz assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é essa verdade que ele está falando o que nos liberta é o desenvolvimento dessas virtudes provenientes da fé da esperança e da caridade para a gente encerrar fazer uma brincadeirinha aqui eu vou colocar a reencarnação como um processo de aprendizagem e tomada de consciência né então eu vou colocar aqui o Tronodita mas ele como viveu muitas vezes até se tornar um anjo ele recebeu de Deus um padrão de conduta e Deus disse vai caminhando me ama sobre todas as coisas mas ame o próximo como a si mesmo é isso que você tem que fazer e só isso mas assim as vezes os padrões são dados para nós e a gente diz assim mas a gente tem que tomar consciência disso né mas quanto mais brutos nós sejamos menos capazes de cumprir esse padrão nós somos é assim imagine um cão que eu quero que ele faça alguma coisa eu se eu chego para ele e falo para ele assim sinta ele não senta ele não senta mas aí eu boto um enforcador nele né olha que maldade e falo para ele sinta ele não senta eu enforco ele ele chora e eu arreio a traseira ali aí faço ele levantar aí falo de novo para ele sinta ele não não senta eu enforco ele de novo arreio a traseira dele quando chegar na trigésima vez que eu fizer isso né quando eu disser ele já dá uma meia arreadinha de perna aí eu falo bom menino aí ajudo ele a arrear e dou um biscoitinho para ele aí levanto ele aí falo sítio aí meia arreadinha do outro biscoitinho vou arreando daqui a pouco eu estou dizendo para ele sítio ele senta ele morre ele morre rola ele rola ele ele se adaptou ao padrão pela dor pelo sofrimento então quanto mais brutos nós fomos a única forma de aprender é através da nossa adaptação a esse padrão ou nós vamos cumprir esse padrão ou nós vamos ter as consequências pelo não cumprimento desse padrão a justiça divina se faz através dela desse padrão mas quando eu chego a ser anjo anjo não precisa de enforcador anjo cumpre padrão por consciência ele sabe então se disser para ele sítio ele cedo ele levanta ele levanta se disser para ele que é para amar Deus sobre todas as coisas e o próximo é o cimento é claro que ele ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como é o seu então tem duas formas de a gente fazer ou aprender a cumprir com a lei de Deus uma nos adaptando a ela através das dores e do sofrimento e outra através do amor da consciência da necessidade dos sermos humildes e caridos então dá um cumprimento da lei gerador como instrumento de justiça de adaptação de aprendizagem e educação até atingirmos o estágio de consciência pura e isso em todos os cenários que nós vamos viver durante todas as nossas encarnações então nós vamos daqui e vamos e vamos e vamos e vamos até atingirmos aquela pureza de coração que vai nos permitir ver a Deus bom essa era a mensagem que eu queria fazer pra vocês né espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar mas é assim que eu vejo a vida reação que eu vejo os meus desafios a minha última mensagem é que todos vocês tenham muita paz muito obrigado obrigado pra próxima quarta-feira estamos aqui novamente reunidos estudando o evangelho a palavra é de Jesus tá obrigado irmãos boa noite a todos a ver beijos